agricultura e ocupação do espaço em história de 172 a 175 então aqui a gente está falando sobre o processo de sedentarização e durante milhares de anos os grupos eles tiveram que se deslocar em busca de alimentos em busca de água então eles eram nômades e eles saíam à procura de sua alimentação de suas casas, de sua bebida e isso começou a mudar há algum tempo depois quando eles aprenderam a plantar e a colher dando início à política de agricultura e dando início ao processo de sedentarização então milhares durante milhares de anos os grupos humanos tiveram que se deslocar em busca de alimentos e eles eram chamados de nômades e por meio da observação do meio ambiente eles descobriram aí que as cimentos quando elas caíam no chão elas podiam aí gerar novos alimentos novas plantas elas cresciam novamente geravam novos alimentos e eles perceberam que os locais próximos aos rios as margens dos rios eles eram mais diversos os frutos eram mais diversos e também os vegetais e além disso os animais quando eles procuravam as margens do rio para beber água era fácil para eles fazerem aí a captura dessa dessa caça então percebendo isso eles deixaram de estar sendo nômades deixaram de estar procurando esse alimento essa comida porque eles viam que ali as margens dos rios eles também tinham esse esse alimento então a caça no lugar deles estarem indo buscar a caça procurando o que o que caçava para comer então ali a margem do rio eles tinham que a caça vinha até eles então eles deixaram de estar procurando de estar caçando e começaram ali a fixar suas moradias e tudo isso foi mudando quando alguns começaram a plantar e a colher dando a início à agricultura e a descoberta da agricultura foi há mais de 10 mil anos e o clima tornou-se mais ameno o que originou o aparecimento de novas plantas e de novos animais então cada vez mais quando eles iam parando ou decidiram de estar andando para lá e para cá eles começaram a fixar se fixar em um local eles começaram a plantar a colher começaram a guardar mais esses alimentos então eles tinham mais com abundância outros grupos começaram a se chegar então foram começando as aldeias o povoamento então a descoberta da agricultura o homem percebeu que se lançasse as sementes à terra e cuidasse dela poderia produzir seu próprio alimento então foi aí a descoberta da agricultura toda vez quando ele lançava a cimenta aquela fruta que ele estava ingerindo então quando ele via que aquele cimento caiu no chão com o tempo elas começavam a nascer novas plantas então daí eles começaram a plantar e para auxiliar nessa produção de alimento eles foram criados instrumentos como machados facos foice pedra polida então eles começavam ali a plantar a limpar o terreno plantar jogar cimento ali no chão com a água daquele rio que estava próximo então eles iam jogando próximo ali naquela naquela cimento naquela areia naquela terra e daí eles foram começando então eles pegavam facas foice pedra polida começaram a fazer seus instrumentos de trabalho e para armazenar as sementes da produção agrícola o aprimoramento teve aí do cozimento do barro então aquelas sementes eles precisavam estar guardando ela no local onde fosse protegido da chuva do sol se pegasse no chão ali ia estar nascendo então eles precisavam estar guardando também daquelas sementes para que depois posteriormente eles pudessem estar plantando elas novamente então houve aí o surgimento do aprimoramento da técnica do cozimento do barro se a gente não cozinhar o barro ele vai se manchar com a água ou então quando ele esquentar com a luz do sol ele vai rachar e vai quebrar então tem aí a técnica do cozimento do barro onde nesse barro ele pode estar armazenando água também e a sedentarização a descoberta da agricultura e a pastoria se obrigaram os homens a tornar-se sedentários pois tinham que vigiar as colhetas e tratar do gado então antes eles eram nômades eles ficavam andando de um lado para o outro procurando comida e com a descoberta da agricultura eles começaram a pastorear a vigiar a agricultura a pastorear os animais estar cuidando mais deles então no lugar deles estar correndo atrás de outros lugares eles permaneciam no mesmo tomavam conta dos animais e tomavam conta ali das plantas que eles estavam plantando e que futuramente iriam correr e vigiar para que outros povos não viessem e tomasse o que eles estavam cultivando e isso levou a construção das primeiras casas feitas de pedra tijolo madeira agila coberto de gomo então surgiram aí as primeiras aldeias eu tenho depois mais à frente umas imagens para mostrar para vocês quem viu no primeiro momento vai ver agora e a adoção eles também produziram os instrumentos de pequenas valas produziam instrumentos para abrir as pequenas valas para estar plantando e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados então eles ficavam aí na sua pequena aldeia tomando conta e com a adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou aí o período eles cultivavam teve aumento aí da produção de alimentos tinham que alimentar mais pessoas então nessas aldeias vinham pessoas outras pessoas outros grupos para estar fazendo aí a troca tá e muitas dessas técnicas milenares elas estão utilizadas ainda hoje e na página 174 nós temos aí falando sobre a mudança do modo de vida dos seres humanos o que foi que mudou o que foi que veio mudando com esse tempo e além deles estarem cultivando vegetais ocorreu também a domesticação de animais de fato aumentou a quantidade de leite de carne da pele para estar fazendo aí suas vestes a lã da ovelha também passou a ser utilizada como a confecção de vestimentas então houve esse aumento ainda que eu acabei de dizer a vocês as habitações ofereciam maior proteção contra os animais predadores então eles foram mudando com o tempo foram aí domesticando os animais foram aprimorando suas casas suas moradias então se eles moravam em uma caverna eles foram aprimorando com os ossos de animais grandes de grande porte com o seu couro eles foram aí fazendo tendas os abrigos de galhos e folhas eles foram também aprimorando juntando mais com o lado foram fazendo as tendas de pele então o desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção desses abrigos essa habitação ela oferecia mais proteção contra os animais que vinham à noite então eles também podiam colocar aqui na frente na entrada a fogueira onde o fogo ia estar espantando esses animais e eles poderiam aí dormir mais à vontade protegido da chuva quando chovia do frio durante a noite nós sabemos que em determinadas épocas do ano é mais frio então eles estão em uma tenda em uma caverna vai estar protegendo eles contra essas adversidades da natureza ou vai o crescimento populacional que pode ter sido causado pela maior oferta de alimentos gerada pela prática da agricultura e a criação de animais e quanto maior a população maior deveria ser a produção de alimentos então quanto mais gente procurava mais eles plantavam mais eles colhiam mais eles eles faziam essa troca e a baixa produção de alimentos poderia levar algumas pessoas à morte então se eles plantassem pouco e fosse muita gente então não dava para todos então eles teriam que plantar mais e foi assim necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar que ocorresse a escassez de alimentos então no lugar deles plantarem pouco como eles viram que ao passar do tempo ia tendo mais procura ia vindo mais gente a procura de alimentos então eles começavam a plantar mais a atividade a atividade de vocês foram nas páginas 173 175 do livro 1 o livro 2 gente só vai ser usado quando a gente terminar esse livro 1 e quando isso ocorrer eu vou estar avisando a vocês tá então para anotar pensando que é do livro 2 então a gente tem que terminar tem que ver se é assunto do livro 1 porque o livro 2 ele é uma continuidade então não tem como a gente ver o assunto do livro 2 sem a gente ver do começo tá então para saber sobre por exemplo saber sobre a vida de alguém a gente tem que saber a partir do começo da vida dela lá do início tá a gente não pode pegar simplesmente do meio e estar fazendo as comparações tem dois riquelme aqui para entrar aí as atividades vocês fizerem na página 173 175 do livro 1 e eu vou estar fazendo com vocês aqui agora a correção daqueles que fizeram a atividade certo então a atividade nessas duas páginas batando a mão na página 175 173 e 175 na página 173 a primeira questão ela pedia para você marcar V ou F V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo aí tem o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos sim sim ele acelerou a sedentarização ou seja eles deixaram de ser nômades e está procurando e eles começaram ali a ser sedentários está fixando sua moradia em nenhum local e eles começaram aí a a desenvolver novas técnicas de agricultura e aprimorando de acordo com o tempo apesar da prática da agricultura muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios vivendo da caça da peste da coleta sim mesmo assim esses grupos tendo essa prática da agricultura outros grupos eles continuaram a se deslocar então eles começaram a se deslocar a procura de uma oferta maior também e procuravam onde tinha caça onde tinha peste onde tinha coleta então se eu por exemplo se a turma do quarto ano A ele deixou de ser nômade e começou a ser sedentário então a turma B, C e D eles eram nômades então eles como eles continuavam a procura eles iam atrás da turma onde tinha essa oferta de comida de bebida de caça de pesca para poder estar sobrevivendo Próxima questão Como não havia técnicas para cultivar terra os grupos humanos deixaram de plantar abandonar as terras verdes Falso eles foram aprimorando essas técnicas eles foram pegando pedaços de ossos de pedra de madeira e eles foram construindo seus instrumentos para poder estar cultivando essa terra então essa aí é falso A seguinte questão é o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho verdadeiro foi o que eu acabei de falar tá então a primeira questão ela é verdadeira verdadeira falsa e verdadeira no segundo você ia assinar ia assinalar a imagem que mostra um instrumento agrícola que não era usado há 12 mil anos então óbvio é evidente que a gente já vai direto para o trator tá porque o trator roçando pastagem aqui ela não não era usada há 12 mil anos atrás então essa técnica ela foi se aprimorando de acordo com as necessidades do ser humano então essa aqui sim ela existia há 12 mil anos mas o trator não no terceiro você iria utilizar as palavras a seguir para preencher as lacunas do texto sobre o início da prática agrícola então tínhamos técnicas sementes pedra polida e domesticar então há 12 mil anos a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade os grupos humanos passaram a domesticar algumas plantas eles criaram técnicas para o cultivo de vegetais como abrir pequenas balas de terra na terra com ferramentas feitas de madeira e pedra polida e aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra então eles foram domesticando animais e plantas eles foram criando novas técnicas para o cultivo dos vegetais eles foram abrindo valas feitas com madeira e pedra polida que eles foram aprimorando e aprenderam a armazenar as sementes dentro daqueles daquelas jarras feitas com o barro então feitas com panelas de barro então eles foram aprimorando também sair a panela de barro foram fazendo o cozimento dela para poder estar armazenando essas sementes na próxima página aqui nós temos por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações do modo de vida de muitos grupos humanos o desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos humanos porque teve a criação de animais o cultivo de plantas que levaram a sedentarização de muitos grupos então a criação de animais e o cultivo de plantas foi deixando aí o modo de vida de estar andando de um lado para outro e essa técnica para eles aqui foram melhores porque eles aperfeiçoaram elas para aumentar a produção e construir abrigos mais seguros então se eles começaram a fazer seus abrigos mais seguros eles não iam estar andando de um lado para o outro se arriscando estar dormindo ao relento na chuva no frio sendo sendo tendo aí o perigo dos animais mais ferozes atacando eles durante a noite então essas técnicas porque essas técnicas foram provocadas grandes transformações porque eles começaram a criar os animais cultivar plantas e aperfeiçoar técnicas para aumentar a produção e construir seus abrigos mais seguros na quinta questão ele pergunta por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida desses seres humanos o processo de sedentarização fez com que eles dependessem do cultivo de alimentos para sua sobrevivência se a produção não fosse suficiente eles poderiam entrar em situação de fome então a agricultura ela foi muito importante para os seres humanos ela foi muito importante e eles tinham como eles dependiam aí do cultivo desses alimentos então cada vez mais eles cultivassem cada vez mais eles plantassem melhor seria para eles se eles cultivassem pouco se plantassem pouco se cuidassem pouco dos animais e das plantas seria escasso sair essa produção esses alimentos e eles poderiam até morrer de fome na sexta questão você assina lá um para as características mais marcantes da vida dos nômades e o dois para a mudança da sedentarização então nós temos aqui só vai chamar um pouquinho coleta de frutos e vegetais na natureza no nômades então eles faziam a coleta de frutos e vegetais na natureza ele saiu à procura desses dessas frutos e vegetais então quando eles eram nômades abrigos feitos de pedra e madeira isso já veio acontecendo com os com o sedentarismo uso de ferramenta de pedra lascada isso aconteceu com os nômades porque os sedentários eles já iam com a pedra polida com a pedra nova pessoas desprotegidas do ataque de animais predadores acontecia isso com os nômades porque eles não tinham um local para estar se protegendo cultivo de vegetais sedentarismo eles começaram ali a cultivar plantar e tomando conta ali daqueles vegetais baixa expectativa de vida para os nômades abrigos em cavernas e uso do fogo para aquecimento aconteceu aí com os nômades então eles quando era noite eles procuravam ou nas suas viagens procuravam abrigos em cavernas e usavam fogo para se aquecer como também se livrar dos ataques de predadores migração constante em busca de alimentos quem migrava em busca de alimentos eram os nômades os sedentários não eles cultivavam aumento do número de nascimentos sedentários maior quantidade de alimentos também nos sedentários no sedentarismo tá então essas foram as questões da atividade que vocês fizeram aí aqueles que não fizeram atividade pode estar depois está olhando pode estar perguntando pode estar mandando mensagem tá pra mim e E aí